Salve rapaziada da BBK, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação a análise de mais uma da FMS, no caso a última já trouxe pra vocês as outras 5, tá faltando só essa segundo vídeo do dia também, então deixa aquele like maroto e se inscreve família a latária no caso é Kunt vs Black, tô curioso pra ver isso aqui eu acho estilos relativamente parecidos com o Black focando um pouco mais em referências e o Kunt um pouco mais em em, digamos assim, presença relacionada ao flow, assim, como entrega as rimas mas eu acho o estilo dos dois parecido, bastante trocadilho, bastante jogo de palavras vamos ver isso aqui, Kunt vs Black, 3, 2, 1 3, 2, 1, tempo! Tô confortável pra matar o Black, cê sabe muito bem que eu não sou moleque A minha ideia é inovadora, veio da professora Com esse flop, a tu parece até uma tesoura Foi só aquilo que eu queria, só a Gima é da China Mas eu que sou o dono da tesouraria É por isso que eu tenho disciplina O seu flow é da China E aqui gruta você não faz clima Cê sabe muito bem, mano, que, que você não manda Por isso que eu desranco, trouxe a carta na manga Cê sabe muito bem, meu mano, agora cê se manda Pois esse verso, cê sabe, eu faço toda semana Sinceramente, meu mano, você já vai ter asma Uou, eu não tô branco igual o fantasma Mas cê sabe que eu não me frustro Qual que é o custo, vai precisar de um psicólogo Cê teve um susto É por isso que eu assisto Fazendo um kick-off, meu mano, eu já persisto Desculpa, truta, cê sabe que Eu não dou papo torto Vou quebrar todas as vertas, lembrar do teu corpo Vou mostrar como que você é um otário Vou quebrar suas vertas, é pra se inverter É o contrário, é pra você ver Que o verso eu vou converter Black, hoje eu tô à vontade, vai ser difícil de se bater Bom, round bom Usou as palavras de um jeito legal Foi bem, foi bem Usou todas as palavras, usou de um jeito legal Conectou uma com a outra Foda Tá ligado, eu tô na Rússia Meu freestyle tá na Róssia Cê contava com essa astúcia Aqui cê já caiu Porque você tá no Brasil Tá na Rússia Você morre no inverno sombrio Cê tá ligado Que é sem xilique Eu tô na pista Pique, baile, eu tenho pique O black é big jornalista O freestyle que eu faço Cê sabe que é de novo Jornalista William Bonner Vem rimar, chapou o globo Cê sabe Eu peço aqui a câmera Mãe se não era diáspora E só que é câmera, câmera O black é excelente Preciso é repelente Cê não entra em foco Nem com câmera, sem lente Eu faço o verso nesse som Que eu tenho o tom Black remado Cê chamou o marrom bombô Cê sabe que tá louco Faço o freestyle sem medo Você não é bom garoto Eu sou o diamante negro Eu faço o verso até o fim Aqui o black neck O rima, o taque até piqui Fazendo esse freestyle Eu quebro o femo Você quer fama E esse é o seu maior veneno Não quero o femo, fama Minha rima só de fama Inflamável, não inflável Minha levada que inflama Fazendo esse verso Esse que é o legado Hoje eu vou deixar As suas juntas separadas Foda, muito bom também, mano Ele usou de um outro jeito A palavra, né? Eu voto no black Por pouquinho, viu? Porque eu achei que ele podia usar Ele usava a palavra Meio como um enfeite Mas ele construiu bem A estrofe dele Então eu vou de black Primeiro Tô no tag Mais um, mais um Mais um, mais um Uou, 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 uou Uou, 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 uou Eita, aquele jeito Black você volta aqui, mano Daquele jeito Tudo whistle é em trem 3, 2, 1 Tempo Tá ligado que essa chave O black faz esse freestyle Agora a money tá na trave O verso é adiado De rima tá rodeado Eu sou um preto chave Sua mente um cadeado Eu tô na índia Mas não sou aborígena É cultura, a clã serigina Minha cultura é indígena Black faz o freestyle E ele tá no caminho Eu rime igual de um pack Ele rime igual chefe Ele tá na patela E mano tá maluco Neguei, eu vim da favela Você vai tomar um suco Esse que é o detalhe Eu que faço a punchline Com ternura Porque eu sou puro suco Do freestyle Meu verso aqui é muito prático Limão Eu sou suco freestyle Ele é gato Com fusão Você sabe essa levada Sou um tigre Tô na salva Com seu corpo Hoje eu faço limonada Nossa, eu juntaria tigre com barco De aventuras de bi Ele que tá frágil Ele só vê cinza Esse é o naufrágio Black faz o que eu Nessa nevalha Não aguenta De perna Porque cê não é Massa sustenta No hard eu não achei Que ele tá indo muito bem não Corre com suas pernas Cê não é o quatro braços É, no hard mode ele não foi bem não Ele só foi jogando as palavras Eu senti assim Não gostei No easy ele foi melhor Vamos ver o hard mode do cante O hard mode eu faço minha parte Cê sabe muito bem que essa é minha arte É por isso que agora não finja Meu irmão, te traço igual mamão Porque isso aqui é frut ninja É por isso meu mano Agora com a guima arte Cê sabe que é vôlei A guima boa saque Até porque eu trago tristeza Trago clareza Cê vai tomar um soco E ela vai vir da turquesa É por isso meu mano Que o papo é reto Cante que mano é trem bala E não se vê o metro É por isso meu mano Eu sei de ota Contra do designer Pra ele 30 muda sua derrota Por isso eu dou um papo pra tu Se você quiser cair pro soco na Austrália Eu vou igual um canguru Porque o guima tem um tempo Vim desde quando eu jogava tíbia Truta já deu seu tempo Esse é meu tempo Caralho, ele foi um monstro nesse tíbia Daqui a pouco você não vai mais ficar em pé Cara, bode por osso na FMS né mano Eu sou um verso pesado Eu envelheço igual um vinho No improvisado Cê vai perdendo o adivinho É o que eu queria Matar um black aqui É minha maior alegria É por isso meu mano Que agora eu boto numa garrafa Meu talento alto É igual pescoço de girafa E mano meu mano Eu sou um animal Cê vai perder pra mim Esse bagulho é normal Porque esse verso cancela Eu sou um monstro Fora da jaula E minha mente fora da cela Achei o canc melhor no hard mode Apesar de que Algumas palavras foram desperdiçadas Voto do canc hard mode Ou seja O formato primeiro round Empatou pra mim Vamos ver o kickback Pra mim Primeiro round empate Cada um ganhou um modo Vamos ver o kickback Mas o que o FMS tem com osso mano Os caras só botam osso nas palavras Vários osso Caralho já tirou a concentração já Temos um momento Temos um momento Daquele jeito Astor Seis perguntas para o canc Responder tudo isso 3 2 1 TEMPO Se é canc ou vai virar Schopenhauer Eu ganhei preceito Trago preto Black power Cê sabe como na grafia É logo contra o canc Quer citar filosofia Você quer ser power ou ser black Achou que cê vai ficar na bad Sinceramente meu mano Cê quer que mami pede A pergunta que você faz O cante antecede Então você é o antecessor Na verdade de você eu sou o professor Sinceramente meu mano Eu acho que com as perguntas Que cê tá fazendo Cê se impressionou Você é professor Ele imita a grade de ensino Na verdade meu mano Sabe que eu te elimino É por isso que eu mato meu cumpade Vista ele é grade de ensino Te ensino a sair das grades Mas você já foi preso Cê sabe que eu animo o baile Antes eu era preso Fiquei livre Aprendi a fazer freestyle E quando você foi preso Conseguiu a liberdade Claro que sim Foi com muita dignidade Com muita capacidade Por isso que eu canto a liberdade Tô que irmão do argumento Mano na moral Minha rima é pressuposta Quando o aperto é ruim Ele até fica sem resposta Por que que cê não responde minhas perguntas? Responde a pergunta Rimando cê não se junta Sua rima que é maluca Black tipo upa-lupa Faça esse freestyle E você perde sua luta Seu verso é do tamanho De um upa-lupa Upa-lupa O blackjack usa lupa Fazendo esse freestyle Eu tô firmão Usa upa e um óculos Pra você ganhar sua armação Você anda usando lente Eu uso a mente Porque eu sempre uso a mente Fazendo esse freestyle Esse que é o momento Usa lente com minha mente O seu raciocínio é lento Cara, eu senti que os dois tiveram uma dificuldade Em fazer perguntas ali, mano Ficou uma coisa meio tipo Sei lá, viu? Difícil essa, cara Tenho minha opinião já Vou anotar aqui Vou falar pra vocês depois só Caraca, mano Os dois foram bem O kickback nas respostas Nas perguntas Achei que os dois falhou, mano Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito Ei, tu é Tá maravilhoso Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, não tô ouvindo Vem no uou Uou, uou, uou Celebramos em 3, 2, 1 Tempo Mano, tá ligado Mano, tá ligado Que você não tem rima Pronto no freestyle Agora você não se encontra Ele quer o crunch Que era insignificante Mas fazendo esse freestyle Você não se encontra Mano, só se liga aqui nessa batida Tá ligado Que você não tem significado Se você é o crunch Que era insignificante Eu tiro o rap E você encontrou seu significado Acho que não Ele é otário Passa o freestyle E convoca mulário Vamos dar um significado Para o pano Pra ninguém fazer isso Melhor que eu rir do dicionário Mas fazendo esse freestyle Mano, tá ligado Que é que nessa rima Eu sou cruel Ele engoliu um gás velho Nunca leu um alto aurélio Por isso eu não aprendi com o coel Uou, uou Só pra quem tem de arriba Tá ligado Disciplina que rimando aqui no pano Ele é disciplina E tá fora desse pano Ele é o cavalo Mano, parece um bad pano Não, não se liga Esse é o rap Faço freestyle Me tudo que vi Cavalo branco Whiskey double black Você é o cante Não é double t Eu não quero tentar Eu pra quem entende a parada Eu tô ficamente calada Com minha mente preparada Reparada, preparada Eu tenho uma métrica Muito mais almoçada Ele nunca manda bem Acha mesmo que é de gang Black, hip, don't you, bang Já o cante eminente Mais uma Mais uma Tá ligado que eu fico subi Sarei pra pra frente Quem me arrima De repente já invade sua mente Eminente Sabe que o black é eminente Mano, sabe que eu vi Diz-se vos rir Black é o treino Ele é o brilho Sou melhor que esse cara Do speed flow E também sou melhor Que no Luz Manant Mano, ele quer mais uma Black rima igual a Kuma O seu sangue hoje em Tuma Cê sabe que eu mando versado Pistole parado Mais acelerado Mandei uma Depois dois MC terceirizado Ok Esse é somente o primeiro Barulho, barulho, barulho Mais aqui Mais aqui Mais aqui Mais aqui Você sabe o que você tem que fazer Porque você necessita segundos E é tudo isso Em três Dois Um DJ Toto Toto Pai Você sabe que eu sou capaz Por isso que tá aqui Mas causa dos seus sacais Do resultado Você corre atrás Claro que é terceirizado Faz o certeza Que você não faz Mano É por isso o meu marido Que eu não carrego Levante essa aqui E você vai que te arrego Seu corpo morto Hoje eu arrego Você sabe que minha Rima tem três Emprego É por isso que eu emprego Você sabe muito Hum Paim É que perto O mano Você pega Em Acho que teu Chris Alino é pronto Mas a sua morte Música Eu sou entrega Uuuh É isso que agora o cante entrega Porque daqui não sem atitude Faz esse verso com plenitude Sabe que eu tenho minha virtude Só bate a bunda entrega, vai sempre like food Você se pode, comigo você não pode Você sabe, meu mano, é por isso que agora eu ouro o compromisso Você falaram que eu quero ir no speed flow Então por que daqui matruca, você não provou isso? Claro que não Você falou que o cante fazendo o verso tem o gás hélio Na verdade eu rimo há 10 anos pra estar aqui Eu trouxe os gastos velhos É por isso, meu mano, que agora eu sussurro Você sabe, eu tô um murro Então fica com o seu dicionário Eu já percebi que cê é o pai dos burros É por isso que agora cê toma Agora cê rompe um bocado Por que o black ganha do cante Na FMS sem significado Nessa pick agora, você vai perder Por que cê é igrelepante Cê falou do meu fulgo Só que campeão da FMS, isso significa cante Por isso que nem significa Você sabe, eu tô vendo aqui na cara, eu morro Você tá olhando com uma deboche Acho que daqui matruca, você é seu sócio É por isso que procedeu Se meu homem tá Mano, aperto no alt Toque, mano, volte Tá cansado Só com o motor É que também fazer speed é arriscado, mano Você tira muito fôlego, mano, pra rimar 60 segundos, mano Tá pra nascer o cara que vai rimar 60 segundos no mesmo speed flow Aí é loucura Não dá Só a edição mesmo do spinart pra você fazer isso aí Ninguém rimar 60 segundos direto, não Não existe Eu vou te sentir humildemente para que vocês venham as suas mãos Por gentileza, jovens, todo mundo com o campo alto Vocês sabem o que que vai acontecer aqui, né? O Espírito Santo, vocês sabem O que vai acontecer por aqui daquele jeito ação Todo mundo ouvindo Wow, 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 wow Eu do lado o norte, eu defuso o outro lado o black spat do DJ Duda, tudo isso em 3, 2, 1, tempo! De um lado um cante, do outro lado um black Só que informações elegantes, fruta eu abro um leque Eu te espango, meu mando com elegância sem aleleque Leque, você sabe que eu te quebro num print de jazz Um rap, um rap, claro que tu tá dando twice Sabe, mano, eu tô em paz, é por isso que agora vou permanecer Eu sei que você é o black, mas na escuridão Eu vim esclarecer toda a sua situação Sabe, meu mano, que é improvisação Porque a morte truta de acerta, ela é certa Não tem outra opção Quando eu queimo, é sem corrupção, então porra Até porque tu deu rimo pra porra Você sabe que eu te espanco aqui por total Só que eu não brinco com zorra É por isso que se ferra, esse seu ciclo de vida eu encerro Você sabe muito bem, que contra você mano Eu não pego truta, eu puxo o pé Ele grita, corra antes que eu te agrida Até porque as flores vai no seu caixão Não pra dona florida Você sabe que essa rima é linda É por isso, meu mano, que eu trouxe Sinceramente, mano, você sabe muito bem que agora O cantinho te ensinera Pra você já era, que o cantinho gera Ele já exagera Pode ter certeza, esse jogo é outro pra já gera Contra o cantinho mano, você sempre gela É por isso que você tá congela Pode mudar cabelo pra tigela Até porque, meu mano, você sabe muito bem que só derrou teu foto na tela Ok Eu te sempre apela Eu não brinco com as palavras Com as palavras eu faço mágica Com a sua vida eu deixo trágica Você sabe eu viro a página Desse livro Desse mito e lixo, mano, eu livro É por isso que pelo rap do teu bingo Sabe muito, me intruda, na sua cara eu ativo Sim Que isso, hein filhos, faz barulho aí Barulho, 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 barulho Ó mano, cês tá chafando, cês não viram isso aqui não, mano Cês tá chafando, cês não viram Faz barulho aí Vem, vem, vem Aratiu Mas aí, daquele jeito Todo mundo vem com a mão pro alto Daquele jeito, tá só todo mundo em rua Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah 60 segundos mano, você sabe Daquele jeito azul então chega assim Todo mundo vem em três Dois Um Tempo Mano, tá ligado que eu faço freestyle Que eu uso minha cruz Cê falou do jazz, cê falou do jazz Você aprende com o baco e estudo blues Deve fazer essa rima sem cinismo Cê tá ligado que esse é o liricismo Você é jesse porque a club Se ganhar é só com clubismo Tá ligado que eu ato fazendo freestyle Cê tá ligado que esse verso é fatal Rima mortal, falou dessa zorra Concorra porque minha rima é dotal Sério mesmo que você se destaca Faço freestyle igual buiachaca Você é zorra é dotar Mas você manda mal Patrick, olha a faca Tá ligado que esse cara é bosta Tá ligado e não tem a proposta Ele é Patrick, mas olha a faca Patrick, olha a punhala pelas costas E quando se briga fazendo freestyle Ele é preto Você quer corrupção onde o inferno é residente Na legada de raio residente Da que faz o prima não que é nem feito Ele fala igual prefeito É, 60 segundos o Black já ganhou Que é a soma dos 2 rounds Tá ligado e resposta Tá ligado e resposta Não foi melhor no pro ataque O cut foi bem, mas o Black foi melhor Tá ligado e não tem a proposta Mas faço flow Black aqui é mais cruel Me chame de seu barriga Assassino de aluguel Mais uma Mano mais uma novamente Alugar porque eu aluguei um apartamento Bem dentro lá da sua mente Passo flow esse é o momento Sempre rimo com argumento Porque eu rimo com domínio e sua mente em apertamento É, o Kant Pra ele ganhar isso aqui cara Ele tem que ganhar o deluxe com muita folga Tá ligado? Pensando no que eu to anotando aqui Se ele ganhar o deluxe por pouco Já não acha que ele ganha a batalha entendeu? Porque o kickback Ficou tipo muito equilibrado Um pouco mais pro Black Porque ele quebrou ali o bug do Kant O hard mode, desmode empatou E esse aqui o Black ganhou Então o Kant ele tem que ganhar o deluxe tipo assim Surrando o Black Com o Black errando Pra pontuação dele subir muito É possível mas é mais Vamos ver 3, 2, 1 É bom Já que é o deluxe Black é tipo Horcrux Pra manter esse cara Vou fazer uma intercalada Rimando a capela Que eu vou mandar essa pela Hoje vai ter tempestade Que essa cara é trovoada Ei Batalhas contra o Kant Cê não trava Minha mente é como a Glock Na sua cara ela destrava Cê sabe que você é um cabaço Rima com Horcrux Porque o Kant separa em 7 pedaços Separa em pedaços Só se for na Netflix Ele rima igual Horcrux Mas não fora da Matrix Fala do Hip Hop Morra coisa nenhuma Por que cê falar de Glock Se nunca pegou em uma? Viu como você é prepotente Merece tomar um sermão? Como que eu não peguei em Glock? Olha o mic na minha mão Ai Calma Sem empolgação Porque esse cara é um idiota Não falar de Netflix Só derrota na Tecflix Eu tô na sintonia De espancar esse moroca Uou Da hora ele é risonho Mas rimando é bedonho Você tá na sintonia Te ganhava é nosso sonho O Blackie faz o freestyle Demorou Que eu tô rimando Olha a Glock na sua mão Estalar de dedo igual o Thanos Estalar de dedo igual o Thanos Te mato Te mato No instalar de dedo Esses são meus planos Sinceramente Você na MC Não ganja Sua derrota é colorida Mas eu te reduzo a cinzas Ele é cruel Reduz a cinza e vai dar com a Becastel O Blackie faz o free Te deixa dolorido Mas cê quer MC Vem ganhar e tá colorido Vem ganhar e tá colorido Vem ganhar e tá colorido Mas com as plantes que eu mando Você sai é dolorido Sinceramente Juta Aqui é outro partido Hoje o Black MC Vai ficar repartido Isso já foi falado Acabei de mandar colorido No versado Ele tá dolorido Só com o verso decorado Perdeu tá colorido E vai apanhar pro Colorado Na verdade eu tô improvisando Não é colorado Mas ele já tá decorando Sinceramente Isso aqui não é colorado Eu tô rimando no Espírito Santo Eu tô acolorado Acalorado Mas tá tanto calor Que ele tá até travado O Blackie faz freestyle Esse é o timeline Quer calor Vai pra plateia Quer chuva de punchline É isso mesmo Essa é minha glória Ele faz stories E eu faço história Porque sabe que essa é minha glória Claro que eu vou pra plateia Comemorar minha vitória Ele tá perdido Eu tô no Espírito Santo E só a vitória tá comigo O Blackie faz o free Essa que é a rota É o Blackie vitória E o cante pra derrota Tudo bem no improvisado Cada derrota é um novo aprendizado Cê sabe é por isso truta que eu batalho Seu Espírito é santo Mas você é falho Ai No versado E o teu espírito que é santo E você é amaldiçoado Vai Esse improvisado Essa rima era pro César Preferia ele do meu lado Essa que é a parada Essa rima era pro César Alerta de decorada É por isso que cê para Vai lá trouxa Bapa ou ovo do cara Bapa O ovo do cara Não toma Rimando rima rara Você se emociona O que tem boca vai arrumar Você tem uma toma Tive peito em frente ao César Sua boca vai arrumar É isso Não te tomo quase Eu ouvi seu Alberto Ouvi suas frases Só que eu honri várias bases Ele tá aqui É a prova viva Que cê caiu na primeira fase Cara eu achei assim Equilibrado Deluxe Mais bate e volta É Kant teve uns erros Achei que ele foi melhor Nas point lives Eu voto no Kant Mas assim O moleque ganha a batalha O todo O Kant Pra mim ele ganhou isso daí Por bem pouco Porque ele teve alguns erros Então eu voto no Black Vem 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 Codagem 5 4 3 2 1 Black Black é o grande Ganhador da batalha De novo Passou Corretíssimo Que que pega aqui É Os dois são Parecidos em alguns momentos Em alguns estilos É Eu senti que o Black Cara ele tava fazendo um negócio Fóssil Que pra algumas situações Era legal Pra outras Ficava cansativo Que é o exagero de palavras que rimam Ou o exagero de multisilábicas Pra ficar recheado a estrofe Tem momentos que isso fica da hora Tem momentos que fica Sem sentido Tá ligado? Tipo assim Que ele vai começando a falar um monte de palavras Sei lá A palavra é É trovão Porque o trovão da trivela Da triva Do trigo Do trava Tipo Fica uma coisa muito assim Sabe? E aí perde um pouco a coesão Em alguns momentos Tem momentos que tem coesão Mas tem momentos que fica meio doideira E isso não é bom Entendeu? Então assim No hard mode Por exemplo Eu vi um monte de gente falando Nossa genial Cara eu não achei genial Eu achei que ele tava pegando as palavras só E jogando E fazendo multisilábica com elas Eu não achei que ficou legal Por exemplo No easy mode Ficou um pouco mais interessante Porque ele é fazendo esse bagulho Mas ele é construindo durante a estrofa inteira E introduzia a palavra de uma forma que tinha mais coesão No hard mode eu achei que ele só ia jogando a palavra lá no meio E ferro Tá ligado? Não curti o hard mode dele Isso é uma característica dele Ele sempre rimou desse jeito Falando com excesso de palavras em multisilábica Só essa pontuação mesmo Né? Enfim O Black ganhou O Black ganhou essa batalha Eu também acho Pensando por Sistema aqui de De mãozinha Como se fosse a soma das notas Pensa que Quanto mais eu subo Mais nota tem aqui E aí a soma total define quem ganha Então um zero aqui Easy mode Black Hard mode Cunt Aí eles empataram Estão empatados Meio que zerou tudo Kickback O kickback Cara O Cunt ele tava muito bem Só que o Black pegou ele no pulo ali Em um momento ou outro E Eu achei que o Cunt teve mais dificuldade De fazer as perguntas Do que o Black Eu achei que ele ficou um pouco perdido Na hora de fazer perguntas Pra mim também conta Não é somente as respostas É o modo como você formula a pergunta Independente se ela é fácil ou não Você tem que fazer a pergunta De um jeito que faça sentido, né? Você só pegar tipo E falar de um jeito assim mais básico Do que ele tenta falar Isso aqui é tagarela Você tá tagarelando Alguma coisa assim Foi criativo Mas as outras eu achei que ele falhou um pouco Então no kickback Black um pouco mais que o Cunt 60 segundos Black foi melhor que o Cunt Aí ele já teve uma margem boa Por isso que eu falei que assim O Cunt ele teria que fazer o que no Deluxe Contar que o Black vai fazer um pouco de pontuação Mas ele fizesse tipo isso aqui, ó É difícil, cara Ele tinha que surrar o Black no Deluxe Pra ganhar E o Black tinha que ir mal no Deluxe Só que não foi o caso Então voltando, ó 60 segundos O Black tava na frente do Cunt Foi tipo isso aqui, ó O Black subiu um pouquinho Cunt subiu um pouquinho Mas, ó Faltou muito ainda, entendeu? Eles foram... A subida de ambos em pontuação Foi muito próxima Quase como um empate E aí o Black tava com uma margem de distância boa O Black ganha claramente Inclusive, deixa eu ver aqui no... No Instagram em pontuação Isso aqui, né, mano? Espero que não tenha bugado de novo No Instagram Cadê? Urban... Booster... Vamos ver Vamos aí, carrega, porra Cadê? Cunt... Aqui, achei Tá, cês tão vendo aí, ó Cara, na real Eles deram uma margem até bem menor, hein? Foi uma diferença aí de três pontos Eu... Eu não... Não consegui ver isso aqui não, cara Papo reto Pra mim o... O Black teve uma margem boa ali, mano Porque o... O que que acontece? Repetindo Easy Mode e Hard Mode Se anula Cada um ganhou um pra mim Kickback Um pouco mais o Black Mas dá pra colocar quase como um empate também Tá ligado? Deluxe Quase como um empate também Bem pouquinho o Cunt E aí o Black um pouquinho mais no Kickback Então meio que anula tudo isso Kickback, Deluxe e os Mode ali Zero Só que o terceiro round Que foi os 60 segundos O Black foi bem a frente do Cunt Foi bem superior Pra mim ele ganhou o ataque e a resposta Então pra mim tinha que ter uma margem maior Tá ligado? Mas talvez eles... Os jurados não tenham visto Esses 60 segundos do mesmo modo que eu vi E tenham visto de um modo mais parecido E aí se a gente pensar que os 60 segundos também foi equilibrado Aí de fato essa pontuação bate com certeza E vendo os jurados aqui, cara Eles ficaram bem decisos mesmo, hein mano? Ó... O Alança deu uma diferença de meio ponto Praticamente igual O ZN, diferença de dois pontos O Alã de três e meio Foi a diferença acho que mais forte aqui O Cauã, diferença de meio E o Birubira, uma diferença aí de quatro pontos, né? Então... É... Cara... Bem... Bem equilibrado na concepção dos jurados Mas é isso Pra mim acho que deu Black com essa margem dos 60 segundos Mas o Cunt rimou muito bem Foi uma batalha equilibrada de fato Uma batalha legal, gostei Tem muito mais que falar não Segundo vídeo do dia Tamo junto Satisfação e é nóis